Esse vlog começa como? Hoje é dia 14 de junho de 2017 E eu estou com, vou mostrar pra vocês aqui ó 99.031 agora E eu pensei, cara, eu vou fazer um vlog filmando Até eu bater 100 mil inscritos eu vou vlogar Ou seja, eu vou vlogar não sei até quando Porque pode bater amanhã, pode bater depois da manhã, pode bater depois da manhã Mas eu vou vlogar pra vocês, pra vocês me acompanharem nessa jornada Outra mega máster emocional Tô aqui editando o vídeo, ó que bonita Vou mostrar um pouquinho dos bastidores Fica tudo travado quando eu gravo, tá vendo? Quando eu edito Aí eu me olho Nossa, minha barriga tá roncando de fome Pode ser? Estilosa? Quem é? Quem é? Estilosa? Quem é? Estilosa? Eu me lembro da minha barriga, outra vez que eu falei pra vocês Mas... É... E agora são três e alguma coisa da manhã A respeito de feriado de Corpus Christi E eu vou comer, sempre que eu chego de festa assim eu preciso muito comer Nossa, tô bem? Porque senão eu acordo meio que muito cansado, sabe? Então eu vou comer, tomar um banho Meu cabelo tá molhado já, só que de suor, quando eu sei parar o caralho Ai, eu queria dizer que o show do Léo Santana é tipo, muito top Sério, ele cantou todas as músicas do mundo e muito tempo Foi muito bom mesmo, eu amei o show dele E o Sorrata de Axé, eu amo Axé Desde a época que ele tava no Parangolé, eu já era muito fã, muito fã Então ele tocou as músicas de Agorra do Baile da Santinha, que eu também sou fã E tocou umas do passado, que era Parangolé Então pra mim foi muito, muito legal Gostei bastante, achei que valeu super a pena E é isso, eu dormi depois e amanhã a gente se fala Até o dia em que eu bater 100 mil inscritos Tchau Parece que eu não faço nada, mas eu faço Tô aqui trabalhando, acabei de mudar umas coisas no canal E passando pra avisar que agora somos 99.314 inscritos Hoje é quinta-feira, feriado de Corpus Christi Se eu não me engano, a última vez que eu falei com vocês foi quando eu cheguei da festa, né? Então, estou passando só pra dizer que eu tô viva Fiz nada demais hoje a não ser comer e dormir, né? Porque é feriado Mas agora que eu peguei pra trabalhar mesmo E aí eu falei, ah, agora vai um pedacinho E é isso, brothers Vamos ao 100k Amanhã eu vou viajar E eu levo vocês comigo Viajar não, né? E vou pra Aracruz Às vezes eu falo que eu vou viajar As pessoas acham que eu vou viajar tipo pro Rio de Janeiro, São Paulo Mas não, é aqui dentro do estado mesmo Tá bom? É nóis? É nóis Gente Já são quase 11 horas Tô morrendo de forma, pedi um lanche Lanche não chega nunca mais, velho Pelo amor de Deus Só quero comer e ver um filme e dormir Hoje é sexta Friday Acabei de chegar de uma reunião E nós fomos agora 99.500 e alguma coisa Ai, Deus Eu sei que tem encomenda pra minha portaria Mas eu acho que a menina não tá aqui Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade Ai, eu preciso saber onde Da minha caixa postal Porque a gente tem mais que eu respondo a isso Sabe que eu queria pegar uma piscina agora, cara? Porque tá muito sol E aí eu pensei Tipo, eu nem almocei ainda Aí eu pensei No lugar de eu almoçar Eu pego uma piscina bem rápida Depois eu trabalho Mas na real Eu tô com fome, sabe? Mas eu preciso pegar um colocado Porque eu tô com um palmito Faz parte sentir saudade Tá, eu preciso saber a cabeça Chegamos no meu lar Nossa, gente Eu tô muito emotiva Mas, tipo Meu cabelo Muito emotiva Muito emotiva Porque eu fui na piscina Queimei um pouquinho Porque eu olhei agora E tá 99.578 E eu fiquei pensando Meu Deus Ele tá chegando Aí eu fiquei muito emotiva Eu vou colocar o champanhe pra gelar Vocês lembram que No dia do meu aniversário Eu fiz um vlog Ai, meu Deus E aí eu mostrei que eu tinha ganho isso Ai, esses aqui são minhas capinhas Que chegaram E eu mostrei que eu tinha ganho isso E tá escrito, ó Com carinho Pra você É o que eu pensei Que nunca fosse chegar, sabe Então chegando Eu tô colocando a barata Pijama Tem uma barata na minha casa Tem uma barata na minha casa Eu tô chorando de alegria, tá, gente Pra vocês matarem aquela barata ali Pera aí Gente Quem dera se eu tivesse vindo Falar pra vocês Que já batemos 100 mil Mas ainda não Mas calma Porque eu esperei 4 anos Então tá de boa O que eu decidi Eu decidi que Hoje eu vou fazer a primeira comemoração Antes mesmo de bater Por quê? Porque eu ia pra Aracruz E não deu pra eu ir Daí eu tô em Vitória ainda E eu quero comemorar Com uma pessoa em especial E tem que ser hoje, né Porque amanhã eu vou estar em Aracruz E ela não vai poder ir junto Então vou passar o avião Vou fazer barulho Pera Deixa eu segurar com a outra mão Então eu me arrumei Me arrumei assim, né Tirei a cara de ontem Tô levando o champanhe Que eu ganhei E eu ganhei o champanhe dessa pessoa A gente vai comprar uns aperitivos E a gente já vai fazer a primeira comemoração Porque falta muito pouquinho Pro 100 mil Então tá valendo, né A gente acha que tá Tá tudo bem Eu tava no ao vivo Eu fiz ao vivo Tanto no Instagram Quanto no YouTube Cara, que medo Essa garrafa caiu, velho Deixa eu mostrar o meu levador Aqui Então Então Aí eu tava no ao vivo E eu tava falando com vocês Lá Falando que Se Se era muita loucura Eu querer comemorar já Meu Deus Meu carro tá na rua Ou tá no subsolo Não sei onde tá meu carro Enfim, né Vocês falaram Que nada Comemora mesmo Lá, lá, lá Então tá Se você tava no ao vivo Comenta aqui Eu estava lá Só pra você ver quem tava Eu não sei se meu carro tá na rua Se meu carro tá no Ai, meu Deus Sub solo Tá aqui Nós decidimos agora Que a gente vai Fazer uma carninha Com molho gorgonzola Que carne tem que ser Hum, que bicru Você gosta Que bicru Tem ali, ó Salaminha tem que ser sadia Isso não é ruim Tchau 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 Gente, eu nem sei onde esse vlog parou, mas eu vou explicar pra vocês. Um, eu dou em minha cara porque são meia-noite e quarenta e dois, ou seja, quase uma hora da manhã. Dois, eu estou em Aracruz, na casa da minha mãe, tô até confusa. E hoje é sábado à noite. Eu juro que eu nunca demorei tanto em ganhar inscritos quanto demorando esses dias. Eu não sei se é porque eu tô ansiosa, enfim, mas hoje é sábado. Eu entrei aqui no contador de inscritos e nós estamos em noventa e nove mil novecentos e cinquenta e dois. Então eu acho que vai bater essa madrugada. E por causa disso eu simplesmente não consigo dormir. Eu tô aqui, tipo assim, dorme que amanhã você vai acordar com cem mil, dorme que amanhã você vai acordar com cem mil. Mas eu simplesmente não consigo. Ó, peraí que negócio no YouTube. Nove, noventa e nove novecentos e cinquenta e dois, gente. Misericórdia. Se não for ser madrugada, não é nunca mais. Um dia pra você que acorda mais feio que o normal. É agora ou nunca. É agora, hein, mãe? Que eu vou ver se eu bati. Vamos ver. Vou no contador. Tem o contador e tem o YouTube mesmo. O contador sempre mostra a realidade. Então às vezes o YouTube tá pra menos. Na maioria das vezes o YouTube tá pra menos. E às vezes tá pra mais e nem tem tanto assim, porque as pessoas também desistem. Então eu sempre vou no contador. Deixa eu virar pra vocês. A última vez que eu vi foi ontem. O YouTube tá no novo setinho. Então eu vou te ver aqui. Suas. Um, dois, três e... Você vai ficar quieta, né? Uh! Bateu! Cem mil e quarenta e dois! Uh! Mamãe, então bota o Guaraná pra nós brindar. Oi, gente. Meu Deus. Vou tentar resumir tudo o que aconteceu. Eu já estou em vitória, Espírito Santo. E... A última cena que vocês viram foi quando eu vi os cem mil inscritos e eu estava em Aracruz na casa da minha mãe. E eu queria muito ter mostrado mais, assim, da reação. A gente fez o almoço, foi super legal. Só que eu acabei ficando muito eufórica pra ligar pra outras pessoas e contar. Então eu acabei não filmando tanto. Então eu já peço desculpas pra isso. Ops, foi mal que eu tô gravando no celular. Mas o que eu queria dizer aqui é que eu só tenho a agradecer a todos vocês que me acompanham. Mesmo quem me acompanha desde o início ou quem me acompanha só agora. Muito obrigada por ter me ajudado a bater esses cem mil inscritos. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim. É muito gratificante pra mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa saga aí do cem mil. E o que vocês quiserem ver no meu canal, eu sempre estou à disposição pra agradar vocês. Porque se não fossem vocês, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. E o que eu queria dizer também é que pra muitas pessoas, cem mil não é nada, né? Mas o que interessa é o que você sente em relação às suas coisas. E pra mim isso é incrível, é um sonho. É muito, muito legal. E a estrada continua, né? Rumo a um milhão, dois milhões, três milhões. E assim vai. Obrigada a todo mundo. E o meu recado pra finalizar esse vlog, além de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, É, acredite sempre nos seus sonhos que eles vão se realizar. Beijo. Tchau.